Tá, a gente perdeu só o tanque 24 mil de pilhagem, nossa Não, vou pegar... Se pôr ela vai ocupar Poção de cura Essa poção junta os ossos, costura a carne, estanca o sangue de feridos mortais Habilidade poção de cura Tá, o tanque Fica disponível imediatamente, perfeito Aqui vamos colocar O que? E aí, Uf, que boa noite, tudo bem? Esse aqui vai bufar nossos arqueiros, né? Pode ser, vamos bufar os arqueiros Esse senhor espera que seus homens aprendam a arte dos pistol corpus E se tornem atiradores especializados Tá, aqui A gente vai poder pegar outro herói, o que é bom A gente pega aqui Pode ser esse aqui, bônus contra a grande maior Esse aqui vai ser o Aragorn Da sociedade Já vai lá pra dentro do Frodo também O que mais tem aqui? Tem ouro, né? Ótimo Aí, ordem pública Precisa de guarnição Colocar o dragão aqui embaixo pra recrutar seria maravilhoso também Esse daqui Pode reparar esse daqui Estrada eu acho que eu vou fazer Porque é uma região montanhosa Se bem que eu tava precisando até passar a cidade pros anões Só que como os anões estão tendo um momento difícil ali em cima ainda Eu vou segurar por enquanto Porque aí eu tenho um ponto aqui de De abastecimento mais perto, né? Eu vou segurar por enquanto Tá, a posição aí está ok com o bônus do O Jacquin Ah, dá até pra construir ali também O negócio de mago já Porque agora acho que nem precisa, né? Poderia pegar um sacerdote de batalha também Colocar como quem da sociedade Deixa eu ver, já recrutei o Gandalf Já recrutei os quatro hobbits O Gimli, o Legolas, o Aragorn Tá faltando ninguém Peguei o Boromir já também Só que sacerdote de batalha ia ajudar bastante com o buff, velho Eu vou recrutar um só pra ajudar esses exércitos de heróis Preciso de 1.100, né? Então calma aí Não repara esse daqui Aqui em Schwarzschonsson a gente pega Esse daqui Pode demolir esse daqui Tá aqui em cima A gente já se mexeu, né? Exatamente Eu posso até chegar mais perto com você Mesmo que seja só um pouquinho Só pechou com essas outras cidades ali, né? Então tem isso dela montar um exército atrás de mim Que ela tá montando aqui, né? Que eu espero que os anões de Zulfbar Que eu mandei atacar Vamos pra lá, vai mandar de novo Porque eu tô pegando a província principal dela Não dá pra ficar em dois lugares no mesmo tempo Passo o turno aí Tiramos a cidade principal aí Dessa facção que o Gringor tá agora, né? Tiramos o ouro deles Tiramos o recrutamento de orques negros Já foi uma porrada bem séria Eles só vão ter os orques negros daquele exército que eles já estão atacando Tchau, 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 tchau É bom ver os seus sonhos. Top, Matheus. Enchei o bucho, melhor coisa. Eu tava indo conflito hoje de se eu comprava um hamburgão ou não. Acabei nem comprando, porque eu tô com medo do cartão que vai vir esse mês, né? Porque eu comprei as coisas aqui, a webcam e o microfone. Então, segurei aí um pouco os gastos. Nossa, estouramos. Acabamos de salvar os anães, né? A gente pegou as duas deles e ficaram sem cidade. Aí, o outro exército tentou ir pra ruína pra pegar alguma cidade, pra não ficar sem. E o outro se matou na guarnição. Top. Salvamos os anães, gente. Poucos conhecerão o motivo do... Por que os orcos morreram ali, mas... Vocês sabem. Desbloqueamos um outro ingrediente. Dois, aparentemente. Vamos ver. Acho que foi esse aqui. Arroz... Arroz branco. E eu acho que o outro foi esse aqui, né? Porco. Força da arma é 10%. Sei que também não tava. Armadura mais 5, todos os exércitos. Nossa, dá pra fazer um prato... Da hora aqui agora, hein? Dá pra fazer uns pratos sinistros. Arroz prata. Existe arroz prata? Pra mim, arroz branco, velho. Por isso que eu falei arroz branco. Vocês devem alcançar a vida da cidade, né? Deixa eu ver. Alcança, beleza. Enquanto a Neferata estiver de férias... Ela não deve estar de férias, ela deve estar lá embaixo, ali, recrutando na outra cidade. Mas ela não tá aqui em cima, então... Pra gente tá maravilhoso, né? Beleza. Beleza. Vou colocar aqui imortalidade pro nosso... Pet Finder. E aqui aço verdadeiro. Aqui pode colocar guarnição. Esse de ordem pública, não vou precisar de dois. Pode deixar esse aqui de catapulta, hein? Embora esse catapulta é um lixo, né? Não gostei de usar ela. Pode melhorar aqui a ordem pública, o level máximo. Gandalfri vai fazer uma viagem. Só passa aqui, Gandalfri. É a Neferata que tá aqui, né? Só pode ser ela. É. Nossa, e aqui tá as level 5 também, velho. Ai, meu Deus. Já foi tão difícil pegar uma das level 5. O que o imperio pediu? Hum... Hum... Prazer, Sigma. Sim, meu Deus. Tá, aqui, Glibfoot. A gente pode vir aqui pra oito picos. Tentar entregar pros anões. A gente pode vir até aqui, ó. Acho que você consegue atacar no próximo. Quem chamou? Opa! Exércitozinho chato que você tem aí, hein? Para as províncias? Agora? Opa! Obrigado pelo recebe de 3 meses, Maggie. Só não colocou a mensagem no dedo do negócio do sub, né? A gente colocou fora, mas não mandou aqui. Batata é vida. Ainda mais se for frita. Eu vou marshalar os homens. O que o imperio pediu? Tá, e sacerdote vem pra cá. Sim, meu senhor. Hum... É hora? Acho que eu perdi quem aqui. Acho que eu perdi um ogro. Isso é tão triste. Sim. Para as províncias? É, rapaz. Tá, a corrupção tá descendo bem rápido aqui. Quando... Ficar abaixo de 50, a gente já melhora a nossa situação, velho. O que? É hora. E esse cara aqui, eu tô sinceramente com um leve medo do que ele possa fazer na minha pessoa, velho. Eu vou fazer o seguinte. Não, calma aí. Eu vou fazer a famosa emboscada aqui. Que aí, dependendo, ele vai vir aqui full puto pegar penhasco negro. A gente vai estar aqui prontinho pra receber ele. Olha que bizarro. Penhasco negro, eu tenho aqui 5 arqueiros no level 4. Você veio pra ver, hein? Ah, não. Então eles arrumaram. Porque eu reclamei disso. Eu reclamei. Lembra que eu tinha mostrado pra vocês que no level 5 a gente ganhava um arqueiro? Eles arrumaram. Aí eu mandei lá pra eles, acho que eles arrumaram. Top. Agora temos arqueiro, velho. Quem diria, hein? Feedback aí, deu certo. Mas ele já comeu batata frita banhada no purê com feijão. Ah, não. Meu, o que é isso, velho? O que é isso? Você não come, velho. Você não sobrevive. O que é isso? Comer um prazer pra você parece que é tortura, velho. Pois é, Rafa. Dá pra você ver meu quarto inteiro aqui agora, velho. Até arrumei a cama. Acho que eu fiquei ali. Putz, se minha cama não estiver arrumada, né, velho? Você vai falar, pô, Zang não arruma a cama, olha lá. Bom, acho que é isso. Eu vou esperar que os anões ataquem aqui esse exército aqui. Com esse aqui. Mesmo que o exército dele esteja pequeno, o casador é bem forte, tem barba longa. Acho que a gente consegue dar uma boa ajuda aí pra ele matar. Fora isso, já mexe todo mundo, né? Ah, tinha que ter refeito o prato. Enfim, faço depois. Misturar coisas boas faz ficar ainda melhor. Não, não é só jogar coisa que você gosta, toda a mesma coisa que fica bom. Tipo, eu gosto de trogonofre, eu gosto de sorvete. Não é porque os dois são bons que eu vou juntar esse trogonofre com sorvete e comer junto, velho. Tem que combinar, não é só jogar junto. Aí, ó. Agora aqui temos uma batalha com reforço, do jeito que eu gosto. anões e raflings contra um exército de orcs pra matar essa facção aqui de vez. Então, vamo lá, gente. Tá, a gente vai aparecer atrás dos orcs, então... Que os anões façam um excelente trabalho ali na lente frente. Enquanto a gente sobrevive aqui atrás, velho. Vambora. Algo chama! Afinando o combate. Pronto para a guerra! É uma distância, senhor. Tem potencial essa batalha aqui, velho. Adoro batalha de reforço. O Império endurece. Nossa, são três carros de experimentos. Pronto. Afinando o combate. Bom, essa catapulta aqui de arremessar pote, ela é muito melhor do que aquela outra que a gente tava lá. Que aí parece uma balista. Esse que é o regimento anomado dela. E só pra ela parecer umas rancores, ela já tem um arco de tiro muito melhor. Não é possível que essa aqui não vai conseguir atirar, velho. Não, rapaz, não. Atira num arco negro. As ruas são desesperadas. Estão estando. Entendido! Estão indo pra cima, velho. Podemos ficar só de coach aqui atrás, né? Tem um catapulto desse pra pegar ali. Acalma, meus amigos. Os reforços dos perfis estão chegando. Só mostrei o casador aqui pra que ele conhece ele, né, velho? O senhor de cara que é azul. Rei de cara que é azul, na verdade. Olha esse modelo, velho. Olha essa porra desse modelo, cara. Que anão foda. Pronto, só isso mesmo. Obrigado. Já tô vendo aqui pegar os arqueiros deles. Os porquinhos, vamos lá pra linha de frente. Pega, porquinho! Tá, o catapulto deles tá quase correndo. O nosso já tá tirando os potes muito louco. Tá, 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 tá. Nós servimos o Emperor para o Comédio de Quintal! Vamos! Senhor! Sim, General! Sim, meu senhor! Para o Heldenhammer! As armas são suas! Sim, senhor! Pronto! Minha Galmaraz! Chutei as canelas deles! A história será contada sobre esse dia, velho! A batalha dos raflings com os anões contra um bando de orcas, velho! As histórias seriam contadas! Apenas isso, amiguinhos! Vissiles estão prontos! Tubercul! Em nome do Comédio de Twintales! A velocidade! Muito bem! Não percarem! O que as carrossas fazem? As carrossas fazem algumas coisas, mas o primeiro delas é que ela tem a parada de repor a munição das unidades em volta. A segunda coisa, ela dá armadura e dano de arma em volta para os aliados. Mas essa aqui é só... Ah, né? Constantemente, ok? E essa aqui é uma bomba de tabaco que dá resistência física para todo mundo. E resistência a ataques à distância. Muito boa! É uma unidade de suporte maravilhosa, velho! Senhor! Ali é só fugir um cara, já vai sumir. Vamos para cá. Pegar os caras que estão longe na responsabilidade nossa, velho, porque os anãos não tem... Não tem artilharia, né? Quer dizer, cavalaria. Vaca! Pior que daria para colocar tranquilo, velho... Um carroção de suprimentos... Para empixer a munição dos aquecentes também. Para o Emperor! Aqui tem só um, né? Sim, quatro... Três... Normalmente já some. Eu gostava bastante daquele mod do Asha também. De repor munição. Principalmente batalha defensiva, né? Que faz sentido, pô. Você está defendendo uma cidade e você não está preparado para defender, pô? Como assim? Você não separa a munição da cidade inteira... E fala assim, ó, pega aí, gente. Se precisar acabar aí... Pega aí que é nóis. Tá, tá bom. Muito bem, casador. Agora pega os pilares de grune. Isso, garoto! Morte à espreita... Foi de base. O Belegar está vindo tomar oito picos, hein? O Belegar está vindo tomar oito picos. Dois exércitos dele vindo aí. Pega anões, coloca de um lado e coloca orcs atrás dos orcs entre outros erros de anões. Fazendo sanduíche da alegria. É, é um sanduíche de artilharia, né? Emboscada. Falhou. Meio a meia, né? Tá bom. Tá bom que é meio a meio. Vamos lá. Bom, quem atacou foi eles, né? Então... Wardens, fiquem aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês tem espreitar, né? Poderia deixar você atirando... De longe. É lateral, mas... Meio arriscado. E aí, árvore? Seu único propósito do mapa é esconder o povo. Tá, os ogros ficam na lateral. Tanque, vão ficar bem na frente pra ninguém interromper seus tiros. O jacan aqui pra dar munição pra todo mundo. Clube Fuji também na frente pra atirar no pessoal. E o pratão aqui de comida fica aqui na frente também. E deixa vir. Prontos para atirar! Será que eu consigo esconder o Zogro? Aquela aranhazinha ali vai ser chato de matar, velho. Pra chegar mais perto pra gente... Soltar os explosivos nela. O general do exército é fraco. Dá pra matar no melee com o Glybfoot. Mas a aranha... É complicado. Não esconde não. Não esqueça do fogo! Prontos para a guerra! Venha, venha, venha imediatamente! Agora! Prepare para o combate! Estamos prontos! Eu odeio esse canhão de paixão, velho. Eu odeio esse canhão de paixão. Porque ele funciona... Quando você menos precisa dele, ele vai atirar à vontade. Atirar sem parar. Não vai errar um tiro. Quando você precisa, velho. Aí fudeu. Aí fudeu. Ele não vai fazer nada. Espera sentado, velho. Er�도 para a guerra! Sobre o o Senhor! Ele será batido! Você quer dizer, pessoal! Ele será batido! Irre ROBOS órgão! Mas o Comet, pronto! Estão por aqui! Mostra-nos o telefone! Nós somos prontos! Entendemos! Nós somos prontos! Não se interessa! As nossas armas são suas! Atire na aranha! Atire na aranha! Atire na aranha! Comet! Send us out! Formation march! Prepare for combat! Spot us the targets! Seeker! Understood! Atire na aranha! Estão preparados para a guerra! Nós obedecemos! Prontos! Para o Warhammer! Atire na posição! Atire na aranha! Formação marcha! Atire na aranha! Atire na opção! Atire na aranha! Tratando para o combate! Formação marcha! Prontos! Prontos! Tratando para o combate! Sim, general! Atire o Bullion! SIGMAR comandou! SIGMAR comandou! Encontre! Não se engane! Ataca! Para a armadura de guarda! Sim, senhor! Sim, senhor, rapidamente! Estou esperando! Encontre! Encontre! Sim, senhor! SIGMAR nos guia! Take the ground! Encontre! SIGMAR! Para a batalha! O que é por você? O que é por você? Encontre o reguamento, senhor! Os patrulheiros voltam aqui! Para a armadura de guarda! Para o império! Para a armadura de guarda! Para o império! Para os império das batalhas! Vamos abrir! Vou pegar uma boa parte dos grupos. Nossa... O fogo de amizade não será tolerado. O que é esse aqui? Nasce os Stokers... Como que você consegue acertar muito mais deles que os nós? Quer dizer, muito mais dos nós do que deles. É um feito para poucos. Nós somos Sigmars S. Mostra-nos o foco. Enfim! Vá, Maraz! Ataca-los, então! Eu vou ordenar! Sim, General! Os misiles vão voar! Nossas armas são suas! Os misiles vão voar! Ataca-los agora! Aquece-me! E um scoops! Sim, General! Estão preparados para o combate! Quase que foi! Não está aparecendo! Estão preparados para a guerra! Para o Imperador! Estão tomando posição! Estão tomando posição! Senhor! Sim, meu Senhor! Estão tomando posição! Estão tomando posição! Estão tomando posição! Vá, Marazão! Vá! Vá, Marazão! A CIDADE NO BRASIL 8, 4, 3, 2, 1 Ah lá. Você tem loja? Pedro, loja de que? Da stream e só da exclamação itens. Que é o que eu tenho aqui. Não tem muita coisa. Não sei muito o que colocar lá. Se você quiser loja pra comprar uma coisa outra específica, eu posso recomendar. Uma loja parceira. Beleza. Vamos executar os prisioneiros. Até que deu muito bom. Qualquer full stack que a gente tirar dele, já tô feliz. E aí, Zulfobor. Quando você vai atacar os caras que eu pedi, velho? Albion. Nossa, você tá enganado com a galera aqui de baixo. Como você tá enganado com a galera aqui de baixo? Você nem sabe que eles existem, velho. Buscada revelado, hein, Kemler? Tá longe de mim, né? Tá de boa. Sabe por que não bate número alto de pessoas aqui do que no YouTube? Cara, falar a verdade pra você, eu não faço ideia, Pedro. É, meu Deus. É, meu Deus. O jogo é um jogo que eu demoro muito pra acabar uma campanha, né? Porque não dá pra rushar as coisas. A galera perde o interesse, velho. É jogo dinâmico e gol competitivo, ó. Isso vai pôster a nação. Eu vou marshalar o beraí. Isso vai pôster a nação. Sim, meu senhor. Hummm. Tá bem até aqui a campa que a gente precisa Neferatu nem senão adivida E Zulfbor tá enrolando muito pra ir pra lá Poxa Zulfbor Tá aqui com você Meu caro Glybfoot Embora o Belegar tá vindo aí Tem cidade aqui de cima também né Tem um exército ali Como é que vocês estão em guerra? Clambeles Aliás a aliança de defesa com os orques Tá ok Vocês tem três povoados O que o Belegar pediu? Será que o Belegar realmente tá vindo full puto pra oito picos? Eu espero que esteja Quem chamou? Eu acho que eu vou vir ali pegar a mina do ferro antigo Ferro negro quer dizer Que aqui eu vou tá no meio de um monte de gente Aí é meio perigoso Tá aqui Estrada é uma boa Porque é difícil andar aqui né Agora dá pra fazer Tem dinheiro Você eu já mexi Frodo A gente poderia melhorar a guarnição aqui Melhoro o porto aqui Matorca Tô surpreso que o Império não perdeu essas cidades ainda Que eu dei pra ele aqui Põe aqui Aqui Pro cozinheiro Esse aqui vai ser o Gordon Ramsay né Tinha uma mandada aí Gordon Ramsay Isso é maluco! Isso é para o melhor Daqui a gente poderia entrar aqui pra ajudar os anéis a bater uns lanches cheio de sangue Eita Aqui vai ser dificinho passar isso aqui E se eu for por esse lado aqui os caras que vão me odiar Eles já não gostam de mim porque eu violei fronteiras Daqui a pouco eles tiram o parque de inagressão de novo Esse mod é sobre o que? Qual mod? Porque eu jogo com muito mod Nossa, o que que tinha sido o jeito mais fácil de andar aqui Acho que na real vou deixar os anões focar na lanche cheio de sangue E aqui ele também consegue pegar aqui tranquilo Não tem guarnição ali E eu vou focar no Gorbadia Vem até aqui E eu passo um turno e passo direto aqui pra não dar penalidade de relação Mas ele já sabe que tem que fazer um salmão de 26 porções Pois é, mas eu não sei cortar peixe nenhum Então Peixe é uma coisa que eu não preparo e que eu não gosto de comer Então eu nunca quis assim Ah, eu vou aprender a fazer um peixe Embora eu acho muito bonito um salmão quando ele é bem feito Da hora Eu não tenho vontade de aprender Tá, ainda está muito boa Vamos lá Daqui a pouco o caos está na porta Vira o Sushiman e fique rico É, mas precisa ser bom, né Não basta virar o Sushiman E eu não vou ser bom Tenho confiança plena no meu fracasso Caraca, vai fazer isso aqui, velho Brabo Tori aqui com seus 47 trondeiros se aproximando ali Belegar também Caraca Ah tá, ele perdeu, né Pô, se ele tivesse que ganhar tudo isso ali Todos os senhores já estão nomeados Ufre, que eu ainda tenho alguns heróis, velho Ó, por exemplo Esse Pathfinder não tem nome Que é um herói patrulheiro Ah, esse ali tem É o Bilbo Frente de defesa Não, porque você não está ali direto com o Império Deixa eu ver quem mais Eu devo ter mais, mano Esse aqui foi nomeado Frodo foi nomeado Ah, não consigo ver agora Espero terminar de passar o turno aqui Ah, eu tenho certeza que você quer fazer Se você não tem confiança em você mesmo Quem vai ter confiança em você? Olha lá, o cara mandando coach em mim A coach não funciona com o Meio Ifrit You have no power here Eu tô brincando Eu fico só falando esse negócio de coach revers Só pelo menos Opa, ingredientes novo E eu esqueci que eu tinha que fazer o prato de novo Então vamos lá Fazer um prato Ó, ó, ó Vai sair agora, ó Prato lindo Ó Prato lindo Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Ahn Então obviamente Deixa eu pegar aqui, ó Lê a descrição do arroz Uma espécie de arroz de Katai Agora invasiva nas regiões das terras escuras Tá Bom, aqui obviamente a gente vai pegar Imônia de desgaste, terra devastada Tá Aqui a gente vai pegar Resistência física Padrão Aí Renda gerada Relações diplomáticas Armadura pra todos os exércitos Se eu colocar esse prato aqui Caramba Se eu colocar ele aqui O que que sai? Olha aí Sai um franguinho assado, hein Franguinho assado, ó Top E O que mais a gente pode pegar aqui? Imônia de desgaste do caos Não vai me ajudar em nada Porque eu não tô atacando eles, velho Ordem pública é muito bom Mas eu acho que eu vou pegar Essa renda gerada pelas construções, velho Não, linha de divisão Linha de divisão Definitivamente é o melhor Então a gente vai ter Imônia de desgaste, terra devastada 15% de resistência física Mais 5% de armadura pra todo mundo E 15% de linha de divisão pra todo mundo Top Agora nossos ogro aqui Na verdade não é os ogro É os raflings Ué 15% de resistência física Eles já não tinham resistência física Por causa da... Aqui É só os ogros E se aumentar a resistência física 15% Um herói e um senhor de exército Pra nomear, velho Se tiver sugestões, fique à vontade Desculpa aí, meu querido Ter que passar nas suas terras de novo Mas faz parte da vida Tá aqui Eu acho que eu construí o negócio dos dragões Embora faça a gente perder relação diplomática com os... Com os caras aqui Cada vez que eu construí esse negócio aqui Tem que tomar cuidado, velho Não posso ter muito ninho de dragão, velho Mas eu tenho um lá em cima E um aqui embaixo, né Então eu acho que... Tá certo E a gente tem um monte de coisa da história do Glybfush lá também Que aumenta a relação Eu não alcanço ainda O Ratoro... Como é que é? Tuque O Ratoro... Tuque Tá aqui A ordem pública tá de boa De recrutamento não falta mais nada Que eu gostaria de colocar aqui Acho que colocar esse recurso pra ganhar crescimento rápido Pra gente melhorar o level 3 da cidade rápido Perceba a minha ênfase em falar rápido várias vezes Vamos atacar Karagivlag E aí só vai faltar uma cidade da Neferata Lá embaixo Pode ser que os skans não taquem aqui em cima, né Que aí vai ser um probleminha Tá, vamos ocupar aqui Provincia garantida Crescimento não precisa porque já tá bem alto o level da cidade Então vamos de... Ordem pública Tá, aqui pode colocar estrada Guarnição vai pro level 3 Karagivlag Vamos tirar esse crescimento aqui Você pode colocar a imortalidade Eu vou deixar esse cara de guarda em cara aqui Vou ligar a Neferata vindo aqui Ful putaço Minha guarnição aqui Quase certa que não segura A Zulfbar dormiu, velho Zulfbar é o Mimir? Que porra é essa, mano? Vamos fazer alguma coisa Ah, também tem sacerdote pra nomear aqui, velho Que eu coloquei no exército de heróis nosso aí Se alguém tiver alguma sugestão Então, Gandalf vem pra cá O Ifritz tá ferido Aragorn já mexi Exército da sociedade, velho Como a sociedade não fecha 20 num exército Então pode falar o nome de outros personagens aí Da... Senhoras e Anéis pra colocar, sei lá Bom, é isso Aqui já foi todo mundo Penhasco negro por enquanto tá tranquilo Não vai cair pra ninguém Vambora Próximo turno a gente pega essa mina do ferro aí Pilha, devasta, qualquer coisa do tipo Esses anões estão descendo aí Ful putos É, o Mago Marrom a gente poderia fazer Se recrutar o Mago das Feras lá em cima Depois eu faço ele, então Tem que ser alguém melee, velho Alguém que dá porrada Muito bom, Grim Boa O nome do outro filho do regente Faramir Pode ser o Faramir Faramir não usa martelo Mas pode ser ele Faramir é top Mano que Slave está viva Lutando bravamente De alguma forma Que eu desconheço Pelo Vuncuso Opa, destruíram aqui os caras Beleza O Neferata já está prestes A fazer o cerco ali Agora é voltar, né, velho O Guarnição ele vai ficar full nesse turno E a gente vai lutar com quem a gente tiver, velho Pode ser que ela ganhe, mas O importante é que a gente tirou as cidades dela, velho Agora só tem uma Era só o Zupro para atacar Aí O Zupro falou que está indo para cima agora Será que acordou? Aí Tive que tirar o alvo e colocar de novo Para fazer alguma coisa Pra fazer alguma coisa Pra fazer alguma coisa Para as províncias Deixe-nos mover Sim, meu senhor E aqui Pode melhorar Não vai adiantar muito Eu construir isso agora Mas Deixa eu construir Ainda estamos tomando atenção aqui, né Infelizmente Então Só colocar aqui a galera Dos heróis de heróis Esse cara aqui Vai ser o Faramir Eita Faramir O Aragorn está entrando agora no exército Beleza Aí Eu não entendi Era para fazer mais unidade mesmo Só se eu pegar aqui agora Aí eu tenho Liberar Cara que azul É uma boa Liberar Cara que azul Se bem que o Casador Ele está Confederado já Então nem vai adiantar muita coisa Só apelhar mesmo A Gunner Sarkron Felizmente Esse volume Que contém registro De todas as ofensas Sofridas pelos DAW Em alto mar Foi feito com runas A prova d'água Essência física 10% Renda dos polos Para o batalho Mais 15% Beleza Passar aqui Para os anões Poderia passar Para os anões Mas Sei lá Pegamos um pixel Que a gente consegue Repor o exército Melhora a guarnição Aqui Vai precisar Fogaça Você tinha morrido Desse exército Aqui Então Desse exército Se ela Atacar Junto aqui Com a Patrulha A gente tem Uma chance De defender Mas ela Está bem Mais fraca Do que Os que a gente Enfrentou Da outra vez Está aqui A estrada Vai para o level 3 Para a gente Colocar Melhor aí No dinheiro Você aqui A gente está em guerra Com os scales Com os scales Estamos Eu acho Que eu vou mandar Você para lá Não preciso de dois Para brigar Com a neferata Quer dizer Para atacar A cidade dela Embaixo Eu até vou precisar Vamos construir No final primeiro Depois a gente vai Atacar desses scales Ao invés de eu construir Aqui no pináculo Que não vai dar tempo Eu construo a Guarda Sem cara Aqui flag Para caso Escavens Ataquem ali E dá tempo Para a gente Construir E é em sucesso Alguém que falta Não quero mexer Esser de herói Está você aqui A gente falou Que é atrás Do Gorbad Então vamos lá Esser já está muito bom Dá para brigar Com ele O Frodo pode vir Atrás de você Para ajudar Dá aquele peso De leves Na resolução automática Estou torcendo Para o Belegar Se ele pegar oito picos Estou até tranquilo O que fazer comida Tem a ver com Bonitos hobbits É que eles são conhecidos Por serem ótimos cozinheiros Aqui no Warhammer Pedro Então é uma mecânica De cozinha do Grom É uma coisa Que se encaixa Perfeitamente Na facção Por SIGMAs Eu vou Eu vou Eu vou Cadê o Rei Telner para fazer discurso nessas batalhas tops? Então, eu ia pegar o regimento renomado dele nas cavalarias e colocar Cavaleiros de Telden Não sei se vai dar para chamar na Cidade do Império ali Iktigar foi de base, boa Atleia, é isso aí, mano Recua Recua porque se ela atacar ali no pináculo A gente está chegando Já jogou sem mods já quando eu comecei a jogar Warhammer Mas tem tanto mod bom por aí, Pedro, que não vale a pena jogar sem Afogar seu ferido de novo Eu não consigo nem colocar o deserto porque ele é ferido Arquitetos Imperiais Os arquitetos Imperiais são excêntricos que sempre tiveram opiniões Digamos, este cavagante sobre a estética das construções Tempo de construção, menos 25% para todas as construções Beleza Então aqui em cima agora A gente volta para cá O Ifrit voltou aqui também Vem para cá Gandalf está fazendo o que ele faz na Terra-média Andando Só isso que esse velho Fidid faz Aqui, essa cavalaria aqui Ele tem duas cavalarias Qual que é mais forte? Essa daqui é bem mais sinistra Causador de dano Então acho que vai essa aqui, hein, velho Não, mas essa aqui tem bônus de vestida maior Os caldeiros de Telden tem vestida forte, velho Ih, rapaz, não é isso que eu queria fazer não Cavaleiros de Rohan Ainda dá para aumentar a armadura deles, velho Mata um pouco de velocidade Por favor Por favor Para as províncias O que? Agora Sim Um sonho Nós marchamos Quem chamou? Por direção do Sigma Para fortalecer o Empire Eu vou marshalar o Ben O Sigma é comparação O ISU Pronto? Onde você acha seus mods? Na própria Steam, Pedro Tem a oficina da Steam O que pediu o Emperor? Sim, meu Senhor Isso vai custar a nação O que? É para o melhor Por mim tanto faz Eu só quero a cidade Para as províncias Para as províncias As províncias A nação chamou Beleza De construção Poderia melhorar a rolaria ali Mais uma guarnição aqui Matorca também ajudaria bastante Sim, tem horário da escola das feras Mas Deixa eu ver se eu consigo pegar ele Vai Acho que não tem espaço É, só posso pegar dois no máximo Então por enquanto De mago já está cheio Poderia tirar esse daqui E construir a escola aqui No entanto Fazer isso Vai Tem um negócio de mago mais perto E ok Próximo turno Tentar pegar o oito picos aí Tirar da mão dos orcs Que o relógio está passando E o caos daqui a pouco está na porta Boromir eu já coloquei Felipe Algum inimigo foi eliminado? Sim Os orcs Que estavam no penhasco negro Foram eliminados Belegar Pois não Aliança militar Não precisa né Pra quê? Nós pegaram ali a mina do ferro negro Muito bom Chilfroy se matou Não sei porquê Ah, pra colocar um herói como líder dos cavaleiros Eu posso criar... O Boromir já tem né Eu posso criar outro e colocar o Elmer Lá O líder dos... Dos Eureds Teureds É Teureds né Acho que é Teureds Tem alguma facção de mod em Pedro? Várias A minha é uma delas Tem senhor novo lendário de facção Eu mexo muita coisa no jogo velho Basicamente Facção nova Mecânica nova Senhor lendário novo Tem tudo isso aqui Ora, 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 ora Não é que eles vão ir pra cima? Vem agora o Bad Vem imediatamente Encarar a Sociedade do Anel Cheio de Marra Cheio de Marra porque ele tem Orc Negro Tá, Sociedade do Anel espere aqui Vamos dar uma olhada nos cavaleiros aqui de Rohan Assim, Rohan não era tão bem equipado quanto esses caras aqui né Rohan é basicamente um bando de mendigo em cima de cavalo Mas... Beleza Barba Árvore fica aqui E as três águias Que salvaram o... O Frodo e o Sam lá da montanha da perdição Vamos esperar aqui também O que é o poder? O Zé Grosso O Zé Grosso Um combate contra o combate Keep distance, sir É, mas como ela não lançou, Brennan, você coloca mods, né velho Keep distance, sir Tem um monte de coisa que você quer... Que você quer... Que você quer ter... Que tenha no jogo Que eu já vi que você tá falando E você poderia colocar mods e... Não sei se você coloca Mas tem um monte de coisa que tem no jogo já Por mods O que você pediu? Vem! Para o Emperor Para o contra Para o contra Para o combate Claro, General Fio Agora Siga Siga Agora Segura Para o Centro Segura Seja Segura Segura Siga Segura 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 Meus alraxos correm, somos amigos! Guardião Grey, move agora! Os cavaleiros de Rohan terão a honra de cavalgar o lado das minhas galinhas e porcos. Para a batalha, batalha, guias! Para a batalha! Prontos para a guerra! Esmeralda! Nossa, o xerife fez uma foice! Não sei se ele vai conseguir! O xerife! O xerife! O xerife! O xerife! Estou esperando as ordens! Estão prontos! 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 Para Heldenhammer! É o Sigmar! Reservamos a França! Sigmar chamou! Lute por França! Esmeralda! O xerife! Não pode morrer! Não pode morrer! Não pode morrer! Não pode morrer! Ele está acreditando as suas ordens! Sim, senhor! Ele está atuando! Todo grão dos grãos mantém-nos fortes! Vá! Sim, general! Vá! Vá! Sim, general! Vá! Ainda tem as duas águas presas. Só falta uma águia que está presa. Vambora! Mas você tinha saído e ficou preso de novo? O que é o meu filho? Wtf! Vambora! Para o Emperor! Morte! Rápido! Rápido! Atenção física para todo mundo aí. Não se descanso! Sigmar chamou! Para o amigo! Agora! Nosso cidadão não se descanso! Se descanso! Sim, general! Sim, general! Sim, general! E velocidade! Não se descanso! Estamos muito longe! Espere para eles! As armas de seu trabalho! Preciso para a guerra! Ainda não, senhor! Por Ulrich! Senhor! Para o Emperor! Nós obedecemos o poder do Emperor! O arqueiro grande arrebenta minha cavalaria, não tem como Você não está tirando por uma nenhuma na verdade Esperando ordens! Tomando ele! Cuidado! O Império está em volta! Vamos virar todos os arqueiros ali agora Na onde a coisa está pegando fogo, literalmente aqui Ok, arqueiros, não são elfos mas Fogo neles 2 batalhas Rápido! Rápido! Sim? Não se atirem! Eu vou fazer calls! Prontos para a guerra! Sir, ataca! Agora consegue atirar? Vamos ver, hein? Vamos ver, hein? Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Nossa cavalaria aqui quase não existiu Os caras apanham muito Os arqueiros orcs aqui também estão comendo a gente E... Acabou! Vitória da sociedade do anel Super afinada, eu sei! Não tem nem como perder vida, né velho? Var Barvaly dando apoio moral Samwise Gandy dando buff De cura Sociedade do anel vai ser o exército mais forte que eu já fiz De heróis Estamos prontos! Toma a posição! Para um arqueiro! Nosso arqueiro é desesperado! Acabem! Prontos! Nós obedecemos! Pegue a terra! As águas também estão bem vivas Top! Sigmar chamou! Agora! Vá! Sigmar demanda! Vá! 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 A ordem grana! Vai dar para perseguir o mitrônomo A gente está muito bar da linha aqui Mais dois exércitos de orcs negros indo para o buraco aí Muito bom! Acho que não! Acho que é só passar esse turno aqui e salvar e ver outro jogo! Onde eu fiz quatro horas de Warhammer! Onde eu fiz quatro horas de Warhammer! Onde eu fiz quatro horas de Warhammer! lautado eu aviso! Mas... Eu tento fazer todo dia! Só tem esse cara aqui no meio! Vé! Uma enquete restativa. Ah, já criou. Então beleza. Então aqui a gente vai executar os prisioneiros. Ah, o bug apareceu outro serviço e... Não tinha aparecido nada. Depois eu tentei criar de novo e falou que... Que tava funcionando. A nuvem vermelha quer atacar o clã Angrund. A nuvem vermelha está bem pra direita do mapa aqui, né? Vambora. Ih, Zulfbar. Ih, Zulfbar. Ih, Zulfbar. Eita. Aí foi quase, hein? Foi quase, Zulfbar. Tá bom, mano. Lutou bravamente, meu cara. Você consegue criar enquete agora, Ifrit. Sem no mod. Assim, 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 assim... Vangloria fútil. Dizem que você só lembra das vitórias. Dizem que você passa mais tempo pergando monumentos de batalhas passadas do que administrando o reino. Dizem que você é um idiota. Então vamos colocar isso aqui. O tesouro tá ótimo aí. Vamos salvar aqui então, né? Gladiador. Os soldados lutam melhor quando dependem disso para viver, não só sobreviver. Engenheiro. Ah, rapaz. O engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção. Esteve preenchido nas regiões o acompanhamento das construções. Costos de construção a menos 5% para todas as construções. Beleza. E aí 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 E aí